Olá, aqui quem fala é o Gui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Romênica 1 e voltamos aqui com a nossa base marciana, mano. Vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui neste episódio de hoje, né? Ó, já mandei aqui o nosso carrinho pegar os combustíveis que tinha pra pegar, agora eu vou mandar eles voltarem de volta aqui pra nossa base primária, que é onde está a parada ali, a nossa Romênica. Vou descarregar aqui esse combustível que tem pra descarregar lá. Pronto, que a gente vai poder mandar a nossa nave de volta pra terra. Eu acho que a gente não tá precisando de nada agora, só falta mesmo ligar, completar primeiramente nesses outros dois domos que tem pra terminar aqui, e a gente finalmente ligar o sistema de vida aqui, pra gente poder começar a utilizar, poder utilizar esses domos aqui, né? Deixa eu ver aqui, acho que a gente tem que ligar, vamos ligar uma passagem aqui nesses domos, esses maravilhosos domos. Tem uma Ruby de passagem aqui, mano, que interessante. Isso aqui é de um mod. É por onde o povo entra e sai daqui da nossa, tecnicamente, da nossa base. Vou colocar aqui. Primeiramente eu esqueci de ver o que precisa, mano. Ah, precisa de quase nada. Qualquer coisa a gente recicla, mano, material não falta aqui em Marte. Qualquer coisa a gente recicla, apaga tudo, pronto. Tá, vamos conectar agora a água, né? Precisa puxar a água pra cá. Esporte de vida. Dutos. Eita, caramba. Tendo lugar errado. Vou puxar bem pra cá assim, que aí eu vou começar a puxar pra cá. E a gente precisa já começar a colocar mais geradores de energia aqui, né, mano? Eu acho que eu vou colocar, fazer um campo de energia solar em algum lugar aqui. Acho que eu vou colocar o campo de energia solar bem aqui, mano. Quero deixar as coisas bem espaçadas. Se quer pra casa cair um meteoro desgramado, eu não destruí tudo de uma vez, né? Painéis solares grandes que produzem cinco de energia. Eu vou construir bem bonitinho aqui. Infraestrutura. Tá, eu vou colocar uma torre de sensores aqui, só por decoração mesmo. Tá, beleza. Agora a gente vai colocar, como que é o nome? Acumulador de energia, que são tipo baterias. Um, acumulador de energia. Dois. Acumuladores de energia. Três. Acumuladores de energia. Agora, a gente coloca aqui os painéis solares grandões. Tá, vou começar a construir aqui. Já pensando nos outros acumuladores de energia que eu vou colocar nesses dois negocinhos aqui, ó. Colocar aqui, aqui e aqui. Pra caso precise expandir, né? Que a gente não pode colocar mais porque já acabou os polímeros. Ok. Tem que pensar num layout tudo certinho aqui, mano. Pras futuras expansões. Expansões. Pronto. Só aqui. Deixa eu ver quanto que a gente vai poder gerar de energia. São cinco. Aqui já vai vinte. Vinte e cinco. Trinta de energia. Pronto. E a gente vai poder expandir mais aqui depois, hein? Isso aqui é só o básico. Pronto. Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso foguetão. Falta dois de combustível. Ih, mano. O negócio não trouxe tudo que era pra trazer. Eita, o meteoro. Meteoro caiu em algum lugar ali. Vamos mandar pegar mais combustível. Ué. Não tem mais combustível. Ah, tem lá. De boas. Eu vou fazer uma rota, mano. Vou mandar ele fazer uma rota aqui. Carregar recursos. Combustível. Descarregar recursos. Aqui. Pronto. Rota feita. Neu pesquisa ativa. Deixa eu já mandar pra continuar pesquisando aqui. Ah. Robôzinho. Movimento em baixa gravidade. Drones e roubos móveis em vinte por cento mais rápido. Isso aqui é bom, hein, mano? Esses drones são muito lentos, velho. Central de drones. Nova construção. Central de drones. Ué, mas a gente já tem, não? Controla os drones e delega a eles diferentes tarefas. Agora podemos construir centrais complexas que controlam nossa verdadeira mão de obra pesada. Isso aqui também é interessante, mano. A gente vai precisar disso aqui. Otimização de bateria. Capacidade de bateria de drones aumentada em cinquenta por cento. A gente também vai precisar disso aqui. A gente pode colocar mais duas coisas aqui. Deixa eu ver. Aquecimento subterrâneo. Nova construção. Aquecedor subterrâneo. Aumenta a temperatura ambiente em áreas frias e protege construções próximas de ondas de frio. Consome água. Mas tem a temperatura média de menos cinquenta e cinco graus Celsius na superfície. Com tendência a cair além de menos cento e vinte graus, mano. Também importante isso daqui. O que mais? Filtragem magnética. Filtros magnéticos aprimoradamente do Mox. Ah, esse aqui também é importante. Produção de oxigênio aumentada em cinquenta por cento. Pronto. Cinco pesquisas aí na fila. Pesquisa completa. Vazamento detectado. Ó, meu Deus. Caiu um meteoro aqui, será? Como que eu conserto isso, mano? Caracarelli. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ah, eu não lembro como é que conserta, mano. Peraí. Tá, eu acho que tem que mandar um drone pra ali, ó. Acabou de descobrir a nova anomalia. Eita, tá longe isso daí, hein, mano. Deixa eu pegar aqui o meu explorador RC. Scanear lá. Cadê o commander RC? Trazer os drones aqui pra consertar. Cadê o vazamento aqui? Pronto. A gente vai precisar de metais. Peraí que eu vou ter que armar uma estratégia pra consertar isso daqui, mano. Deixa eu ver se aqui, se daqui dá pra pegar tudo. É, eu acho que aqui dá, hein. Pronto, foi. Estão pegando lá um metalzinho que tá aqui pra consertar lá os defeitos. Vamos ver. Foi. Consertou? Prontinho. Ah, mano, a gente tem que ficar ligado nessas mensais aqui. Sim, suporte vital. Beleza, a gente não colocou suporte vital ainda. Tá, pronto, já tá tudo construído aqui. Só falta a Rubizinha que terminar de construir aqui. Que não construiu ainda, não sei porquê. Cara, olha só. Os dronezinhos tão recarregando as baterias aqui. Só que demora muito porque é pouco, é pequenininho ali. Deixa eu colocar um carregador de uma estação de recarregamento de drones. Ó, recarrega a bateria dos drones. Eu vou colocar aqui do ladinho. Ó, um por vez. Vou colocar uma de cada lado aqui. Pronto. Os drones vão poder recarregar aqui. Aí, tesão de energia. Ó, completou aqui nossa Rubi. Deixa eu colocar agora os dutos. Será que eu consigo colocar daqui pra cá? Não. Não consigo. E será? Também não consigo. Hum, caralho. Ó, daqui... Por que que daqui pra cá não vai, mano? Por que que não vai? Sem domo? Como assim, velho? Ah, tá aqui. Tá, vou ter que arrumar uma estratégia aqui pra poder dar certo o negócio. Tá, vamos ver aqui. Ó, foi. Tá, vai. Aqui. Ah, mano. E aqui tem a bagulha da energia obstruindo o negócio. Sacanagem. Tá, eu vou ter que tirar o negócio da energia aqui e arrumar um outro caminho. Tá, vamos lá. Pronto. Pronto. Agora falta conectar os outros domos, né? Agora... Mano, será que eu construo um negócio desse aqui? Um... Uma... Uma Rubi, entrada dessa aqui em cada lugar? Porque se não me engano, ó. Deixa eu olhar aqui a descrição mais ou menos, em inglês. Ah, passagem conecta seis domos. Pode conectar seis domos. Os colonos, eles podem usar pra imigração, serviços, trabalho e... Entrar no... Em edifício de treinamento. Tá, mas dá no mesmo. Eles poderiam passar por essas... Essas portinhas aqui também, eu acho. Coloquei esse aqui só pra deixar mais bonito mesmo. Sei lá, pra ficar mais harmônico. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer aqui. Vamos conectar agora esse... Essa... Esse domo central. Vamos conectar o domo central. Ih, mano. Pronto. Vamos trabalhar com estética aqui, mano. Eu gosto de trabalhar com estética. Pronto. Até que ficou bonito, velho. Agora esse aqui. Eita, mano. Bem na hora o negócio aparece. Tá, economias instáveis. Nosso patrocinador informou que devido às mudanças nas condições econômicas, o preço de importação de um recurso-chave será aumentado. Acontece que nem Marte está além da flutuação do mercado de ações em nosso planeta natal. Efeito. O preço de importação de eletrônicos aumentará em 100% em 5 sóis. Ou seja, em 5 dias, Marcianos vai aumentar 100%, mano. Eita. Três aqui. Três aqui. Temos três opções. Na verdade, a gente só tem a terceira opção aqui. É porque se a gente tiver essa habilidade de oligarca, de político, prefeito, a gente poderia até escolher essas outras opções. Mas como a gente escolheu futurista, né? Eu escolhi futurista. Então não tem muita opção. Vai ter que ficar por isso mesmo. Ok. Sem problemas. Não criemos cânico. Não criemos cânico. Vamos ligar agora os tubos aqui. Pronto. Agora a gente precisa ligar esse negócio de energia aqui também, né? Cabinho de energia daqui. Tá. Vamos ligar o cabinho de energia aqui. Ele não liga nos outros sozinho, né? Eu tenho que conectar em cada um aqui, mano. Pronto. Eu vou ter que conectar nos outros também, mano. Espera aí. Tá. Espera. Depois eu conecto. Agora é água, né? Pode conectar a água aqui também. Se eu conectar nesse tubo, eu acho que ele vai conectar todos os outros também, mano. Deixa eu ver aqui. Suporte de vida. Tubos. Deixa eu tentar aqui conectar. Será que passa por cima do negócio aqui? Ah, não passa, mano. E se eu fizer assim? Passa por cima? Ó, aqui ele passa por cima. Espera aí. Deixa eu fazer assim. Aí, moleque. O que foi, ó? Como assim? Objeto obstruído. Que saco. Você queria poder botar, passar por aqui por cima. Não dá. Ué, mas o negócio é tão baixinho. Era pra dar pra passar, mano. Não faz nem sentido isso. Ó, aqui deu. Por que que ali não deu? Não entendi, não. Ah, agora deu. É por causa do pilar. O maldito do pilar aqui. Pronto. Aí. Prontinho. Aí. Ô, meu Deus. Pronto. Aí, eu não sei porque que eu construí o negócio pra ali. Nem preciso construir pra ali. Ah, por estética. Vai ficar bonito com uns tubosão passando doido aqui por cima. Fica legal. Tá. Nossa, a base tá ficando um top. Deixa eu ver o que que falta. Ainda falta oxigênio e água, né? Mas primeiramente a gente tem que conectar os negócios aqui, mano. Pronto. Aí daqui a gente puxa pra cá. Pronto. Oficialmente a nossa base está conectada na água lá de cima. Deixa eu ver se tá tudo trabalhando de boas aqui. Não tem... Que isso, tá? Precisa de conserto. Ô, mano. A gente precisa manter uma base ali, hein, velho. Pera aí. Deixa eu construir uma base ali, mano. Precisa construir uma base. Um central de drones aqui. Pra os drones ficarem trabalhando. O maldito do drone não trabalha. Se eles não estiverem perto do robô lá. Cadê o robô? Commander. Deixa eu mandar o commander pra lá só pra não poder construir. Aí tem que ficar mandando esse commander de um lado pro outro. De um lado pro outro pra poder ficar construindo as coisas. Tá. Eu não sei porque eles não estão terminando de construir isso daqui. Eu sei que a nossa nave já tá com 30 de combustível. Vou mandar ela de volta pra terra já. Deixa eu mandar a bichinha retornar. Vai embora. Foi. E aqui a gente precisa de robô. Que tá fora da área de influência aqui, ó. Deixa eu construir aqui o central de domos aqui. A gente tem dois sobrando. Deixa eu colocar bem mais ou menos aqui, assim. Que aí a gente pode construir o negócio aqui. Depois vai sobrar espaço pra manutenção e tudo mais. Pronto. Bem do lado do armazém aqui. Os robôzinhos vão lá construir. E, mano. Só tem um porém, né? Gasta energia. E a gente não tá proibindo nem ter energia aqui, não. É isso aí. É complicado. E se eu acumular energia, não. Também não vai dar certo. E agora, hein, mano? Tá. Eu acho que eu vou ter que puxar um cabo de energia lá da base, hein. Por baixo aqui da tubulação. Vou ter que fazer isso. Tá bom. Pera aí. Primeiro eu tenho que conectar. Deixa eu ver se já tá conectada a energia aqui. Ó, a energia tá conectada. Aqui não. Que não, porque ainda não tá ligado completamente ali. Tá. Deixa eu puxar aqui, então, dali. Deixa eu puxar lá da base. Eita, mano. Diminuindo retornos. Uma das maiores empresas da área de... Nono... Eita, porra. Nanotecnologia e miniaturização fez uma oferta interessante. Eles querem que você terceirize a PYD do projeto mais recente deles. Compreensão pré-fabricada. Uma tecnologia que poderia nos permitir transportar construções pré-fabricadas monumentais da Terra para Marte. Para Camarte, né. Eles têm uma lista de exigências específicas que nos tornam o melhor candidato para isso. Nossa colônia é remota, longe de curiosos, pouco populosa para o caso de contaminação por nanites e dificilmente quebraríamos o contrato de confidencialidade. Ou seja, eles querem que a gente faça um experimento aí que pode dar merda, né, com os nanos robôs. Sei lá o que eles querem que a gente faça aqui e tem que ser isolado que é para ninguém saber de nada. Tá, a gente tem três opções. Recusar. Aceitar e solicitar um adiantamento. A gente ganha 50 milhões e revela tecnologia de compreensão. Compreensão pré-fabricada. Ou aceitar e solicitar ajuda logística. Daí a gente ganha só 150 de pesquisa e revela tecnologia. Eu acho que de dinheiro, como eu falei, dinheiro não é problema. Eu acho, eu acho, eu não sei. Eu não sei como é que a gente está ganhando dinheiro aqui. Eu não sei com o que a gente ganha dinheiro. Acho que a gente só está perdendo por enquanto. Mas eu acho que dinheiro ainda não é problema e eu acho que pesquisa é mais importante. Então eu vou aceitar e solicitar ajuda logística. Ok. Agora a gente pode puxar a energia daqui até lá. Passando por baixo dos nossos tubos. Prontinho. E puxando daqui para lá. Aí. Pronto. Aí, está funcionando. Que estranho. Por que está funcionando? Ah, eu acho que está funcionando porque essas outras coisas não estão funcionando. Daí está funcionando com a energia dali. Beleza. Mas eu vou precisar puxar mais para lá também. Mais para... Lá para a base. Deixa eu puxar daqui para lá. Primeiro o drone precisa chegar e parar de andar para os drones em descer. Pronto. Ok. Ué. Acabou os metais, mano. Sacanagem. Agora lascou. Deixa eu mandar o outro robô pegar aqui. Carregue metais preciosos o máximo que você conseguir. Não tem. O que está acontecendo, mano? Cadê os metais do negócio? Tá. Não tem ali. Não tem. Eu vou ter que mandar pegar aqui. Tacolete aqui, mano. Vou criar uma rota. Espera aí. Carregar metais. Descarregar. Acá. Pronto. Está pegando e vai descarregar lá. Belezura. Tá. O que falta aqui agora? Já está tudo ligado aqui. Tudo que era para estar conectado, já conectou. Ele terminou aqui. Só faltou terminar a encanação aqui. O encanamento. Porque eu não sei. Eu acho que foi por falta de metais mesmo. Porque, ó. Não tem metal. Eita. O que caiu aqui? Meteora. Metais aqui está faltando, mano. Acho que só tem metal lá. É. Os metais estão aqui, ó. Os metais que tinha ali. Beleza. O carro está pegando os metais que tem que pegar aqui. Aí. Nossa. Fez uma limpa de metal aqui, mano. Eu acho que eu tenho que comprar mais uns carrinhos daquele de transporte ali para ficar minerando longe, hein, mano. Porque metal está raro aqui. Está complicado. Tá. Eu vou criar uma rota aqui para ele ficar pegando metal de algum lugar. Carregar recursos daqui. Metais. Trazer para cá. Pronto. Os robôs estão construindo. Que tem que construir aí. Ok. Bora. Partir para cá. Puxar mais cabos para cá. Aí. Ai. Nossa, mano. Eu sempre me assusto com esses meteoros. Para que eu escolhi esse lugar aqui? Logo um campo de queda de meteoro. Nada bom. Tá. Os robôs vão construir. É. Eu não sei se os robôs vão conseguir pegar o metal dali para trazer para cá, para baixo, mano. Acho que eles não vão fazer isso, não. Ó. Acho que quando sai do campo de perto ali do metal, eles já não conseguem mais pegar. Continuar tentando. Puxar para cá. Opa. Acho que chegando aqui. Pronto. Acabou o problema. Não tem que saber otimizar os espaços utilizados aqui, mano. É. Só dá para trazer até aqui, né. Só não sei se os robôs vão construir aqui. É. A partir daqui, eles não vão mais construir porque não tem minério. Deixa eu fazer o robô levar o minério para ali. Descarregar. Aqui. Ó. Caiu mais um meteoro ali, mano. Pronto. E esse minério vai ficar jogado ali, perdido. Depois eu tenho que lembrar de pegar, mano. Prontinho. Deixa eu ver o que falta agora. Acho que eu vou trazer lá da Terra. Vou pedir um... Olha, o Home Ship ainda não chegou lá, hein. Vou chamar o Starship. Cadê o Starship? É você? É. Aqui o Starship. Ah. Deixa eu ver o que a gente precisa. Esqueci de ver. Geradores Starling. Eu acho que eu não vou comprar gerador Starling, não. Infraestrutura. Não tem nada que se compre aqui. É. Tem a central de drones, né. Mas eu acho que a gente não precisa de central de drones agora. Tá. Fábrica de polímeros. Eu acho que é importante, hein. Porque a gente tá sem polímero aqui. Fábrica de eletrônicos também seria interessante. Fábrica de peças de maquinário. Refinaria de combustível. Deixa eu pegar uma fábrica de polímeros e uma fábrica de eletrônicos. O que mais que falta aqui? Condensador de umidade não. Armazém também não. Domus. A gente também não precisa. Tá. Beleza. A gente só precisa de material mesmo. Comida, né. Vamos aproveitar e já trazer tudo que a gente precisa pra nossa base humanóide aqui. Condensador de umidade. Fábrica de peças de maquinário. Aqui, ó. Fábrica de polímeros. Fábrica de peças de maquinário. A gente vai poder colocar lá dentro do domo. E fábrica de eletrônicos. Agora, a gente precisa de mais um robô. Transporte. Que a gente não pode pedir. Ô, meu Deus. Tá bom. Drone também não é necessário. Concreto a gente tem. Alimento. Polímero a gente não tem, mano. Polímero é importante, hein. Peças de maquinário aqui também é importante. Ó, a gente só pode trazer isso. Pronto. Só isso. Acabou. A gente não pode mais pegar dinheiro aqui. E a gente não tem mais dinheiro de financiamento. Tá ok. É, vai ser isso aqui mesmo, mano. Não tem o que fazer. Beleza. Ok. Terminando de construir aqui. Vamos terminar de construir aqui agora. O que tem pra construir. Pronto. Ele vai utilizar lá o metal. Deixa eu pegar o metal que tá aqui. Vai lá, meu filho. Pronto. Quase tudo concluído. Só falta agora este pedaço. E aí eu já vou mandar eles pra construir ali, ó. Estaçãozinha de energia. Que a gente colocou ali. Deixa eu mandar pegar mais. Esses outros metais que eu deixei largado aqui. Metais. Eita, mano. Que isso, hein. Tempestade de meteoros em quatro horas. Ô, meu Deus. Vai cair chuva de meteoros. Espero que não caia em cima da base, mano. Que aí é sacanagem. Ah, lá, já. Cadê? Vai começar a chuva de meteoros. Cadê, mano? Não cai aqui, não. Cadê? Começou? Opa. Caiu um ali. Ai, que caramba. Mano, caiu um negócio bem aqui. Tempestade de meteoros. Construções atingidas diretamente por meteoros vão necessitar de reparos para funcionar novamente. Ao passo que dutos de cabo serão destruídos. Rovers atingidos por meteoros também necessitarão de reparos, mas drones podem acabar irreversivelmente danificados. Tempestade de meteoros não podem ser evitadas, mas algumas condutas podem minimizar seu dano potenciais, tais como não acumular construções vitais próximas umas das outras. Porque eu falei, hein. Ter tutos e cabos sobressalentes e pesquisar a tecnologia para lasers SDM no campo de física. Eita, mano. Ainda bem que a chuva de meteoro foi tudo ali, ó. Tá caindo tudo do outro lado ali, ó. É. O alvo foi aquela região ali. Mas, né, o alvo pode ser essa região aqui alguns dias. Olha isso, mano. É muito meteoro, velho. Sendo bombardeado aqui. Olha lá. Não para de cair. Bombardeamento de meteoro. Eita, esse aqui foi grande, hein. Eita. Pelo menos é metal que a gente vai poder coletar mais tarde depois. Suprimento infinito de metal aqui caindo do céu. Mano, ainda bem que eu não construí nada ali. Ó, vai cair mais aqui, ó. Não, cara. Você tá louco? Se tem uma chuva de meteoro dessa aqui ali, já era. Ó, a gente tem mais uma anomalia aqui. Deixa eu pesquisar aqui, hein. Explorador RC. O explorador foi atingido. Não acredito. Será? Mano, o explorador foi atingido pelo fucker meteoro que caiu do lado aqui. Ah, mano. Como é que a gente vai consertar isso? Sacanagem. Tá, o que tinha pra construir? Caiu meteoro aqui do lado, mano. Carai. Tô com medo agora, hein. Tá bom. Ok. Eu vou mandar os robôs construir aqui agora. O que tem pra construir aqui? Deixa eu ver esse raio certinho. Só que sem metais aqui, né. Deixa eu coletar um pouco de metal aqui. Cinco de metal. Na verdade, eu vou criar uma rotazinha aqui. Pegar metais. E deixa bem aqui. Pronto. Vai construir ali a nossa rede de energia. Só tem cinco de energia sobrando aqui, ó. Precisa de um pouco mais de energia. Ah, e essa torrezinha que eu coloquei aqui, ó. Pra ficar bonitinha. Ela também serve pra avisar se tiver acidente próximo, né. Acidente de desastre natural. De queda de meteoro. Sei lá. Coisa parecida. Aqui, ó. Já tô indo construir lá. Só que eu vou ter que puxar um cabo de energia também, né. Acho que eu vou puxar bem nesse centrão aqui. Pronto. Daqui. Prontinho. Aê. Pronto. Bonito. Aê. Mais um. Pronto. Agora a gente tá produzindo bastante energia. Só falta mesmo. É. É produção de água que não tá produzindo o suficiente porque eu não sei. Ah, porque tá danificado o negócio lá. Beleza. Tá danificado. O que que precisa pra gente consertar aqui? Pra faça a mínima ideia. Ah, precisa de... Peças de maquinário. Que tá vindo com o... Starship. Mas eu já vou pegar aqui um pouco de peças de maquinário. Só tem um três, mano. Eu vou levar duas peças de maquinário. Tem um seis, na verdade. Falar a verdade, não tem muito o que fazer aqui, não. Só dá pra pegar cinco em cinco. Vou pegar cinco de maquinário. Ué, levar pra lá. É o jeito. Pronto. Pegou. Pronto. Eles vão poder consertar lá e vai começar a produção de novo. Mano, o ruim é se acabar a água, oxigênio na hora que os colonos estiverem aqui. É que vai dar ruim. Que aí já viu, né, mano? Vai morrer todo mundo e isso aí vai ficar ruim pra nossa opinião pública. Opinão pública na Terra. Produz oxigênio. Produz durante a tempestade de areia. Isso é foda. Tá. Consome energia e... Custa metal pra manutenção. Onde que eu vou colocar isso daqui? Acho que eu vou colocar aqui perto. Bem do ladinho aqui, ó. Mais ou menos aqui. Isso. É bem aqui mesmo. Que aí já peguem tudo aqui. Aê. Pronto. Isso vai gerar oxigênio pra gente. Eu não sei qual é a quantidade. Ó, nossa nave já pode pousar. A Starship já pode pousar. Eu vou pousar mais ou menos longe aqui das construções pra não gerar poeira. Mais ou menos aqui assim tá bom. Eita, mano. O robô tá ali. Foge, menino. Chegou. Combozada tudo. Indo lá pegar os materiais que tem pra pegar. Eu nem lembro o que foi que eu comprei, mano. Falar a verdade. Beleza. Ó, já tá funcionando aqui já o produtor de coisa. Ó, o que é isso aqui? O extrato. Enquanto escavava, um drone tropeçou em uma cápsula de fornecimento caído. Quase totalmente soterrada pela areia vermelha. A cápsula não pode ser identificada. Pois seu casco está queimado demais e sua caixa preta está desaparecida. Descobrimos vários esquemas dentro, cujo propósito não sabemos. Sua equipe observa os estranhos desenhos tentando entendê-los e você decide participar. Um, claramente a peça designada 01-K64 encaixa nesses engates elétricos. E, eureka, você sabe o que é. O que que é, mano? Aí eu posso escolher o que que vai ser, né? Ó, um, ganhar um purificador tripoelétrico, que eu não sei o que que é, ganhar um aquecimento subterrâneo, ganhar dois lasers SDM ou ganhar uma plataforma de transporte espacial. Cara, pra gente ir vendo lá as quedas dos meteoros caindo direto aqui, que vai uma hora vai cair em cima da nossa base. Eu acho que eu vou ficar com essas lasers SDM aqui, hein? Eu vou ganhar dois lasers SDM, mano. Que a gente tá na situação crítica aqui, hein? E eu nem sei onde é que fica esses lasers. Laser SDM. Ó, tá aqui, ó. Laser SDM. Vamos colocar aqui, então, pra gente poder proteger a nossa base, né? Só que eu não vou colocar agora, não. Vou colocar daqui a pouco. Pronto, estamos gerando aqui combustível. Ok, trecho de combustível, consumindo 2.0. Água, tudo de boas. Agora a gente já tem água e oxigênio, só falta mesmo a energia, que a energia ainda não tá 100%. Mas isso porque o nosso... Caralho, cadê o carrinho? Ó, a água tá sendo produzida lá também, ok. O nosso carrinho parou de levar metais pra cá, mano. Ô, carrinho, faça isso comigo, não. Onde é que tem metal aqui? Tá, vou mandar pegar os metal daqui e descarregar bem aqui. Pronto. Exatamente o que a gente espera. Terminando aqui essa estação de energia, a gente pode expandindo aí com o tempo até ela ficar bem grandona, né? Eu acho que já tá gerando energia de novo. Porque amanheceu, tava de noite, por isso que não tinha energia. A energia é gerada só de dia pelos painéis solares. Agora a gente tem que botar uns de vento aqui em algum lugar também, mano. Ali, talvez, pra poder ficar coletando energia o tempo inteiro. Ó, tá faltando energia aqui por quê, hein, mano? Por quê, mano? Não tá conectado no negócio de energia? Não, peraí. Peraí que eu tenho que conectar isso daqui aqui. Ó, por que a energia não tá passando de um pra outro? Ah, vou ter que conectar aqui assim. Deixa eu ver se vai. Vamos ver, né? Aqui tá funcionando, a luz tá toda acesa. Aqui só falta aqui mesmo. Aqui também tá funcionando. Eu não sei por que que ali não pegou energia. E galera, se você ainda não deixou o seu like, não se esqueça de tacar o like aí, mano. É assim que o YouTube vai saber que você gostou do vídeo, vai te recomendar mais episódios pra você. E é assim que o canal se sustenta também, né, mano? Pra mais pessoas chegarem aqui e conhecerem os nossos vídeos. Então, por favor, deixa aí o seu like se ainda não deixou. E a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Romulica 1. Até mais e falou!